E aí Também estou meio do gol, esse tacatinho não vai dar, hein? Pé, pede Ô, Pé, pessoal, perna de palco, lá bora, né? Ué, que jeito, o goleiro está vendendo gol, ué? Escorri O forro, o goleiro Ô, goleirão hoje está difícil, cara Não, cara, não é possível, o Novo Neymar tem parável hoje Foi uma defesa? Claro que eu vi, Novo Neymar, inclusive tem uma proposta Três gols, você gosta de doze, não gosta? Sente o cheirinho desse doze aqui, ó Tá bom, hein? Bom, né? Três gols, esse pote todo aqui, ó Tem mais de cem aqui, é seu Pô, não pode ser dois, não? Não, dois eu estou perdendo Um só, cara Cheinho, está cheio até o talo Tá bom, vai O negócio está fechado, cara O doze, ó, vai estar comigo te esperando Peça pra você, Pepe Mãe, pai, obrigado Pronto, tomei meus três gols Novo Neymar tem a péssima notícia Estava com fome, cara, ó Acabou Aí veio o carinha ali que estava assistindo também Pegou um E foi assim, cara E agora que eu não me entrei esse gol? E agora? Ah, cara, o problema é seu, né? Você quer pelo menos o pote aí? Boa sorte aí, viu? Obrigado